Olá, minhas meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Ontem eu fiz aqui com vocês esse videozinho aqui, ó, desse sorvetinho, né? Ficou bonitinho, mas eu não fiquei muito satisfeita ainda com o resultado eu quero ele mais bonitinho, mais alegre, mais enfeitadinho, tá? Então, eu voltei aqui pra poder mostrar, até porque aqui, assim, ó, preciso um acabamentozinho legal, né? Porque aqui tá aparecendo um pouquinho de cola, então eu fiquei analisando, pensando atrás eu coloquei essa etiqueta, tampou um pouquinho, mas e aqui na frente? O que que eu posso fazer pra tá melhorando o acabamento aqui da frente? Então, pensei, repensei, pensei, repensei e cheguei numa conclusão e vim trazer aqui hoje pra vocês, tá? Aqui, nesse espaço aqui, eu vou colocar um lacinho, eu cortei aqui, ó, 8 cm de fita de cetim, ela é de 10 mm, 10 não, perdão, 7 mm, tá? E eu vou fazer um lacinho, assim, né? E vou tentar colocar aqui na frente aqui pra tá tampando esse espaço aqui que ficou aparecendo um pouquinho de cola e a gente quer um trabalho bem feito. E aqui, nesse vãozinho, eu vou estar colocando, como se fala? Estraz, vou colocar assim, ó, vou colocar um estraz aqui, que aí vai dar um pouco de brilho, né? Vou colocar outra aqui e vou colocar outra aqui, assim. Então, a gente vai precisar de estraz, a gente vai precisar de 3, de 1, 2, 3 com 2 pedrinhas, né? E vão precisar de 4 com 2 pedrinhas. Então, eu já tenho aqui, né? 4. Vão precisar da fitinha de 7 mm, agulha e linha pra costurar, esse aqui tá sobrando, vai pra lá. isqueiro e, no caso aqui, a gente vai fazer, eu vou querer com 8, né? Porque eu tenho outra pecinha aqui. Então, deixa eu achar mais estraz aqui, que tá faltando. Bom, gente, eu vou fazer esse aqui com vocês e aquele outro, esse outro aqui, depois eu faço. Deixa eu botar, porque não dá pra ficar procurando nada, eu tenho que deixar tudo pronto antes de começar. Então, vamos lá. A gente vai fazer um lacinho, um lacinho simples, né? Pra colocar ali, vou fazer esse lacinho aqui, assim, ó. Não sei se você já viu aquele lacinho que vem no sutiã, na calcinha, assim, bem simplesinho mesmo, tá? Selar a pontinha aqui pra não desfiar. Ó. Pra não desfiar. Bem devagarzinho. E a gente faz assim. Eu faço assim. Aqui, as pontas têm que ficar com um centímetro cada uma. Um centímetro pra dar o tamanho certo. Aí, eu venho por trás aqui, ó. Por trás e dou uns pontinhos aqui na frente. Precisa franzir, não, tá? Só uns pontinhos mesmo pra... Pra segurar. Ó. Dá mais um pouquinho aqui pra cima. E... Volto de novo pra baixo. E corto aqui atrás. Né? Porque a gente vai colar ali. Então, tem problema de cortar. Aí, eu vou passar um pinguinho de cola, tá? A minha cola quente já tava aqui aquecendo. Então, ela tá super... Super quente. Vou botar... Opa! Bem pouquinho a cola. E vou fazer isso aqui. Pra dar mais alegria ao acessório. Aí, eu boto a cola aqui, ó. Pra colar... Aqui. Aí, esse aqui já tampa, né? O... Aí, eu passo um pouquinho aqui em cima. Aí, vai ficando assim. Entendeu? Ficando desse jeito. Então, eu acho que ficou mais bonitinho. Põe um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó. Aí, eu vou colando, colando. Acho que agora não vai dar pra me pegar... E botar na mão, porque eu tô com... De me queimar. Vou usar a pinça. Então, ficamos assim. O que era bonitinho, ficou mais bonitinho ainda. Aí, vocês me dizem aí o que ficou melhor. Se foi... Ele assim... Ou assim. A gente pode fazer dessa forma ali, né? E pode fazer de outra forma também. A gente pode fazer de outra forma também. Vou fazer aqui agora. Mas aí, vocês já vão... Vão colocando aí. Qual ficou melhor? Assim. 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 Ou assim. Aí, vocês vêem aí e vai me... Me falando. Tá? Agora, eu vou fazer um outro tipo também. E vocês me falam... Qual o melhor a opção. Tá? Ele daquela forma com lacinho. Ele sem o lacinho. Ele com strass. Ele sem strass. Aí, vocês vão me falando. Que já me ajuda. Tá bom? Então, vou fazer o outro modelinho. Esse modelinho aqui. Mais básicozinho também. É o mesmo esquema ali. O lacinho, né? 8 centímetros de fita. De 7 milímetros. Deixa aqui 1 centímetro de... De ponta. Aí, vou dar aqui um pontinho só pra segurar. Só pra segurar mesmo. Cortar o excesso. Que a gente vai colar ali, né? Então, a gente bota a cola aqui atrás, ó. Cortar um pouquinho pra não ficar queimando a mão. Aí, vou colar aqui. Aí, eu pego esses strass aqui que sobrou do outro. Dou uma gotinha de cola aqui. Onde tá a linha. Coisinha bem... Bem pouca mesmo, tá? E... Coloco de trás aqui. Esse ficou assim. Eu gostei dos três modelos, né? E vocês me falam aí pra mim qual ficou o melhor resultado, né? Ele sem nada, ou ele assim, ou ele assim. Tá bom? Então, é isso aí, meninas, que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. E se gostou, curte, compartilha. Esse é o vídeo parte 2, tá? Eu vou fazer aqui uma sequência de vídeos. E vou nomeando eles assim. Esse vai ser o parte 2 do aplique de sorvete. Tá bom? Beijos, tchau. E até o próximo vídeo pra vocês.